Olha só, 2024 é ano de eleições municipais. Os eleitores aptos a votarem vão decidir quem irá governar as prefeituras de 2025 até 2028 e ainda eleger os representantes do Poder Legislativo. Mas atenção aqui, segundo a Justiça Eleitoral, existe um prazo para regularização do título. Você não pode ficar de fora, né? Então presta atenção na reportagem aqui, pode balançar. As eleições municipais são em outubro, mas já tem eleitor em governador Valadares atento à data limite para fazer ou transferir o título ou mesmo regularizar as pendências junto à Justiça Eleitoral. O prazo vai até 8 de maio para qualquer uma dessas situações. O voto é obrigatório para pessoas que tenham entre 18 e 69 anos completos até o dia 2 de outubro, um dia antes da votação. Pessoas que tenham completado 16 ou 70 anos também até essa data ou que declararem para a Justiça Eleitoral que não sabem ler, escrever ou entender o que está escrito não são obrigadas a votar, mas têm todo o direito se quiserem. O voto do analfabeto é facultativo, mas para o analfabeto votar ele deve se alistar eleitor e deve informar essa condição. Uma vez informada, ele pode votar ou não, mas para ele votar ele tem que se alistar eleitor e para ser facultativo ele tem que informar a condição. Para os eleitores que moram fora do Brasil, vale a mesma regra. Todo brasileiro, independente de onde ele mora, é obrigado, ele tem essa obrigação, esse dever com a pátria de alistar-se eleitor e votar em todas as eleições. O brasileiro que mora no estrangeiro, ele é atendido via site e ele só vota para presidente de quatro em quatro anos, mas o alistamento e o voto são obrigatórios. O local onde ele vota é definido próximo à eleição. Num primeiro momento ele escolhe a cidade, posteriormente é divulgado o local onde a sessão vai funcionar de acordo com a quantidade de eleitores. Mas o procedimento para o brasileiro residente no estrangeiro ou no exterior é o mesmo. O Theo, de 17 anos, mesmo sem a obrigação legal, quis garantir o direito dele de escolher neste ano o prefeito e os vereadores da cidade onde mora. Vim tirar meu título de eleitor e agora que vai se tornar uma obrigação, com 18 anos, eu já vim antes para poder dar de fato a minha opinião sobre o prefeito que eu quero, essas coisas assim, sobre a política. Em governador Valadares, são 198.333 eleitores ativos e isso até o dia 10 de janeiro deste ano, de acordo com a justiça eleitoral. Só que esse número poderia ser até 15% maior caso os títulos de 30 mil pessoas não tivessem sido cancelados nos últimos anos por falta da biometria. Os eleitores que tiveram o título cancelado no recadastramento biométrico, eles puderam votar ainda nas eleições de 2020 e 2022, mas eventualmente eles não vão conseguir fazer isso nessas eleições de 2024. O que a justiça eleitoral pede? Para que eles olhem se a situação deles é regular, se eles estão em dia, se o título não está cancelado. Se o título estiver cancelado por esse motivo, eles devem nos procurar até o dia 8 de maio. A Cirleia é uma dessas pessoas que tiveram o título cancelado. Porque eu fiquei sem votar nos últimos anos. Estava morando fora e vim regularizar. Caso não tenha cartório eleitoral no município onde o eleitor mora, o Rubens orienta. A justiça eleitoral inaugurou um serviço que permite ao eleitor procurar o cartório eleitoral que ela desejar, mais perto da casa dela, ou que ela desejar mesmo, para ser atendido. Então o eleitor pode procurar qualquer cartório eleitoral de Minas Gerais para poder alistar esse eleitor, transferir, desde que a presença aqui seja obrigatória. Existem casos em que o eleitor que já tem a biometria, ele consegue fazer todo o procedimento diretamente pela internet. Agora, em sendo necessário a vinda presencial, ele pode escolher qualquer cartório eleitoral. Além dessa questão da importância de regularizar o título, porque o objetivo principal do título é exatamente habilitar a comparecer e a votar, tem também a questão da pessoa ficar habilitada para assumir alguma função pública, algum cargo, até para confeccionar passaporte, requisitar o passaporte lá vai pedir o título eleitoral. Você tem que estar em dia com a justiça eleitoral, essa que é a questão. Se você vai votar ou não, outros 500, mas tem que comparecer lá. O importante é votar, claro. Tem que votar para escolher os nossos representantes.